You are the one for me, for me, for me, for me, formidable As maiores atrações da TV por assinatura estão se preparando para chegar lindonas na sua casa Chegou a Oi TV HD, desenhos, filmes, séries em alta definição E pra quem tem o assinar o celular, o fixo e a banda larga da Oi, é só R$39,90 por mês Oi TV mais HD, o melhor pacote de entrada, agora em HD Oi!